Bem, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Silveira. Eu sou do Observatório das Adições, Bruce K. Alexander. Em primeiro lugar, eu queria falar com vocês que Krenak ainda não apareceu, não chegou. E, portanto, nós estamos começando sem ele. E, breve, quando ele chegar, ele entra no vídeo. Enquanto Krenak não chega, eu vou atualizando vocês e apresentando a vocês o Observatório das Adições, Bruce K. Alexander. Para quem não conhece Bruce, Bruce é um ícone internacional para quem trabalha com usuários de drogas. ou programas de inclusão social. Bruce, ainda na década de 60, fez uma experiência que ficou marcante para o mundo inteiro, que chama-se o Parque dos Ratos. Onde ali ficou evidente que as substâncias, por si só, não causam nenhuma dependência em ninguém. Nem em humanos, nem em animais. O que acontece é que são os usuários que ficam dependentes das substâncias, e não as substâncias que ficam dependentes dos usuários. assim como qualquer outra coisa na vida. Ou seja, por isso nós chamamos de adição. Porque alguém adiciona alguma coisa na sua vida e não consegue retirar isso da sua vida, subtrair da sua vida. Precisa de ajuda para se subtrair. É como se alguém quebrasse uma perna, ficasse muito tempo com a perna engessada, e dentro desse processo, ele, ao tirar o gesso, fica com dificuldade de caminhar. E quando efetivamente consegue começar a caminhar, ele vai precisar de uma bengala. Então ele adiciona uma bengala à sua vida. E para retirar a bengala, ele precisa de ajuda, de uma fisioterapia, de um trabalho especializado. É isso que acontece conosco, em qualquer campo da adição, ou vícios, como é vulgarmente conhecido. Essa forma de lidar com a droga, principalmente com as adições, nada mais é que fruto de uma ideologia dominante que responsabiliza o usuário ou algo diferente da responsabilidade dos mags existentes na nossa sociedade, nos sentando assim o verdadeiro responsável que é o sistema socioeconômico que vivemos. Nós somos educados, desde que nascemos, a sermos adictos, a consumirmos e dependentemente daquilo que se possa acontecer conosco. Então, como sempre aconteceu na história da humanidade, em nossa história, quando existe uma ideologia dominante e os que não servem àquela ideologia ou eles são adoecidos ou são criminalizados. Para isso servem os manicômios e as cadeias, para isolarem aqueles que são diferentes do que a elite gostaria que fosse, que não servem para a elite dominante. Então, nesse processo do Observatório das Adições, em lidar com a questão da adição, seja ela que tipo de adição for, seja a adição a drogas, a adição a jogos, a adição a alimentação, a esporte, a sexo, seja o que for, nós entendemos que, antes de mais nada, quando o indivíduo não se sente querido, respeitado, acolhido por seu entorno. e, a partir daí, o processo do Observatório é um processo de promover a inclusão social daqueles que nos procuram. E, nesse processo de promoção da inclusão social, a nossa tentativa é estimular a implantação de políticas públicas que promovam a inclusão social. a Islândia, no início da década de 90, a Islândia tinha um grupo de adolescentes e jovens que mais consumiam drogas lícitas e ilícitas de todo o mercado como o europeu. 20 anos depois, ela passou a ter o grupo de jovens e adolescentes que menos consumiam droga em todo o mercado como o europeu, adotando uma metodologia de trabalho que foi, em parte, a do Bruce, e, em outra parte, a do Paulo Freire, do nosso querido Paulo Freire. A do Bruce foi estimular com que as pessoas praticassem atividades coletivas, sejam esportes, atividades artísticas. A Islândia passou a dar subsídios financeiros para pré-adolescentes, adolescentes e jovens que praticassem atividades coletivas. como eles chamam extra-classe. E, além disso, também implantou o que Paulo Freire, modo de ser gadote, chamava de escola cidadã. A escola cidadã é uma escola que não tem como objetivo a transmissão de conhecimento, mas a produção do conhecimento. então, o que a Islândia fez foi estabeleceu em lei que, uma vez por mês, a comunidade dos que frequentavam as escolas, sejam docentes ou discentes, ou seja, professores, alunos, funcionários, familiares, etc., deveriam se reunir na escola e debater os problemas que aconteciam no seu entorno. E a escola teria que gerar a solução para esses problemas. Então, um exemplo fictício, trazendo para o Brasil, suponhamos que no entorno da escola estivesse havendo muita pichação. cabia à escola elaborar alguma ação que acabasse com a pichação ou qualquer outra coisa do gênero, trazendo com isso a criança, o adolescente, o jovem para serem cidadãos efetivamente, usufruindo, porém, também completando, retornando, alimentando a sociedade. Foi a partir daí que esses dados apareceram espantosamente. Para vocês terem ideia, em 2020, um jovem de 21 anos bebe a mesma quantidade de álcool que uma criança de 12 anos bebia em 1990. Sem nenhum tipo de proibição. A única restrição que foi feita foi que jovens menores de 18 anos tinham que estar às 11 horas em casa e os pais ficaram responsáveis por circular nas ruas e ir recolhendo as crianças, os menores de 18 anos que não estivessem em casa, estivessem na rua ainda. essa foi a única limitação, nenhuma outra foi imposta. A maioridade foi elevada de 16 para 18 anos. Não houve nenhuma criminalização de absolutamente nada. Um outro exemplo que nós podemos aqui ter também é que as drogas, como todos nós sabemos, ou melhor, vamos mudar esse termo, as substâncias psicoativas sempre foram estudadas na história da humanidade, sempre foram usadas na história da humanidade em ritos religiosos. Sempre. Já se encontrou traços de maconha em tumbas de faraó em 2.500 anos antes de Cristo. E esse nunca foi um problema da humanidade. Nunca. nunca se citou isso como um problema. Para vocês terem ideia, a primeira lei que proibiu o uso de droga, ou melhor, o uso de maconha no Brasil foi de 1820 que o texto da lei dizia fica proibido a todo homem negro fumar maconha porque a maconha lhe dá preguiça, ele estimula a prática sexual. Porém, deve-se estimular a mulher negra a fumar maconha para que ela reproduza e ao homem branco e à mulher branca eles não devem fumar maconha para não cometerem muitos pecados. Esse é o texto da lei de 1820 e é uma sociedade que mantém como legal, estimula o uso do álcool e proíbe qualquer outra coisa, é uma sociedade que não está preocupada em absolutamente nada com a saúde dos seus cidadãos. bem, Grenach estará hoje aqui, infelizmente ainda não chegou, exatamente para a gente poder conversar com ele sobre dois aspectos dessa mesma questão. Um dos aspectos é a questão por que que antes dos colonizadores chegarem ao Brasil e não só no Brasil mas em todos os lugares não se tem sinal de adições. Você não vê um nativo obeso, você não vê um nativo adicto em absolutamente nada. Mesmo até hoje, as tribos isoladas, você não vê casos de adições. Embora se tenha uma infinidade de drogas psicoativas que são usadas regularmente. Então, essa é uma das questões para a gente conversar com o Grenach. E outra das questões para conversar com o Grenach é como ser saudável num ambiente que está insalubre. Como é possível para nós pensarmos em saúde se o nosso entorno cada vez mais é inapropriado para a nossa existência. E o mais interessante é porque ele é inapropriado intencionalmente. Nós somos educados desde que nascemos para sermos adictos. Isso é uma característica do sistema capitalista. Uma vez que a sociedade a economia tem que crescer a qualquer custo. O que importa é que ela cresça. E para isso se consome muito mais do que a terra pode repor. Pelas contas dos estudiosos ao final do quinto mês de cada ano nós já consumimos o que a terra pode repor. a partir desse quinto mês nós estamos consumindo algo que a terra o planeta terra não vai repor. Existiria algo mais adicto do que você está construindo um planeta que vai se tornar inadequado para a espécie humana? Porque assim o planeta não precisa de nós para absolutamente nada. ele é um organismo vivo que já teve aqui dinossauros que já teve aqui uma série de seres viventes. Nós na história da terra se a gente considerasse que a terra existe há um ano o ser humano teria aparecido no último minuto desse ano. Todos os outros minutos o planeta viveu sem nós. E nós continuamos agindo exatamente da mesma forma. Não mudamos o milímetro da forma de agir. Continuamos consumindo da mesma forma. Assim, se a gente pegasse a taxa de água potável consumido pelo povo suíço e fosse tentar distribuir para que todos os seres humanos tivessem o mesmo consumo de água potável, não existe água potável no planeta terra disponível para isso. Aí você vai dizer, mas como é possível o suíço ser tão educado? Pois é. Esse tipo de educação não serve para nada. Se a gente pegar entre as categorias profissionais todas existentes, nós veremos que quem mais consome drogas psicoativas são os médicos. E, dentre todas as especialidades dos médicos, quem mais consome drogas psicoativas legais ou ilegais são os anestesistas. São exatamente aqueles que sabem de todos os efeitos colaterais que o consumo abusivo de uma substância como essa pode produzir. Eles trabalham com isso, estudam isso, vivem disso e, no entanto, continuam a consumir. Se a gente for olhar na história da humanidade, quando Hitler foi eleito na Alemanha, a Alemanha era o país que tinha o maior número de doutores per capita do mundo. E, dentre todos os setores instalados pelos nazistas para pesquisas científicas, os mais cruéis, os mais sórdidos eram os dos cientistas com um grau intelectual, um grau de formação, um grau cultural mais elevado. Você vê, a nossa elite se é que podemos chamá-la assim, é a que frequenta os colégios que dizem que preparam o melhor. E são elas, exatamente, que detêm o poder, a capacidade de produzir leis e estão lá agora no Congresso aprovando leis e leis para desmatar, para consumir cada vez mais. a preocupação com o outro parece que está desaparecendo. Embora tenha sido a solidariedade que tenha nos trazido até onde estamos. A espécie humana é a espécie mais frágil existente no planeta e uma outra espécie a sua cria fica tão dependente dos pais, tanto tempo dependente dos pais, quanto a espécie humana. E uma outra cria tem ausência, como nós temos, de qualquer tipo de defesa, como nós temos, nós precisamos, a única defesa que nós temos é a capacidade de desenvolver ferramentas. e com isso desenvolvemos armas para atacar e para nos defendermos. Então, nós do Observatório das Adições, Bruce Alexander, somos um grupo de pessoas que acreditamos que é possível fazer diferente, que é possível viver diferente. Nós lutamos por implementação de políticas públicas que promovam a inclusão social daqueles que estão excluídos, uma vez que eles têm exatamente o mesmo direito que qualquer outro. Nosso lugar de sucesso é o dia que não formos mais necessários. E aí nós sentiremos efetivamente que alcançamos nosso objetivo. O dia que não houver mais excluídos sociais, o dia que nosso regime socioeconômico não use como adjetivo a palavra necropolítica. Essa palavra me parece que resume tudo o que vivemos nesse momento, tudo o que estamos passando nesse momento. Bem, são 8h20, Krenak até agora não surgiu. Enquanto que eu telefono para ele, eu vou pedir para o Emerson que está aqui. Emerson, será que você poderia ir conversando com o pessoal enquanto que eu tento falar com o Krenak de novo? Olá, Paulo. Eu estou com a internet aqui precária, então eu estou no celular. Ok. Bom, eu vou ficar aqui, espero que você consiga falar com a Hilton enquanto a gente aguarda aqui, né? É fundamental. Pois é, não sei o que está acontecendo. É, também não. você conversou com ele outro dia, né? Eu sei. E ele confirmou, né? Bom, eu espero que as pessoas tenham paciência nessa espera aqui, porque isso já não é do controle, né? nosso, do acordo que foi feito. Então, vamos aguardar mais um pouco para a gente poder ver se houve algum problema, não houve algum problema com a Hilton. Helena, você está com o microfone em pé. Ah, vou desligar. e aí a gente poder, né? Por saber se a situação é logística também, dadas as condições na qual o próprio Ailton vive, né? Então, acho que... E aí, Paulo, conseguiu? Chama ele, não atende. Ele pode estar com problema logístico, né? É verdade, né? A gente não vai conseguir, se ele tiver com problema logístico, nós não vamos... Se tiver chovendo ali, ali onde ele mora, internet não vai ter, né? É, nós vamos ficar, vamos ter que adiar, né? Dar mais um tempo, adiar, refazer o contato. É, a gente pode ir trabalhando a questão do próprio observatório. Ah, mas é difícil aqui, na medida que tem uma quantidade importante de pessoas na própria internet, mobilizadas, muito em função da presença do Ailton, né? É verdade, você tem toda a razão. Internet... É isso, olha os casos. Muito em função da presença do Ailton, né? Olá, pode falar. Você deveria... Alô? Eu queria sugerir que o Emerson fizesse uma exposição, um debate, uma coisa, puxasse um debate para que, enquanto o Paulo pudesse resolver essa questão logística. então, mas a questão não é nossa, né? Nesse sentido, a questão é da... da gente ter a devida informação sobre... Sobre a questão logística. Sobre a questão do Ailton, né? Como disse a Andréia aqui, né? Aqui na internet, que eu estou também tentando dar uma olhada. A Andréia tem razão. Ele mora numa região onde, às vezes, a internet tem muitos problemas. Isso, exatamente. Pois é, eu acho que é assim. Eu acho que é assim. a minha sugestão é que a gente... Você conseguiu conversar com o Ricardo, do Ricardo Moebos? Não. Se ele sabe alguma coisa, também não. eu acho uma pena pelo nível de mobilização que foi feito. Eu defendo a ideia de que a gente possa reconhecer que estamos sem condições desse processo e remarcar. Tentar remarcar. com o sentido de que as pessoas estão hoje aqui para ouvir o Krenak. Isso. Exatamente. E aí, qualquer coisa que a gente faça nesse período vai parecer que é golpe, que é isso, que é aquilo. Entendeu? viu, mano? Eu acho que tem que ser a minha opinião. Entendeu? Eu acho que a gente ser sincero resolve tudo, viu? Então, olha só, pessoal, é o seguinte, vamos a uma questão objetiva e vamos tentar resolver essa questão a partir de um consenso. Nesse momento, a gente, infelizmente, não está conseguindo contato com o Krenak. Eu ouvi falar que na área que ele mora está com muita chuva, Então, se na área que ele mora, que é no alto do Rio Doce, está com muita chuva, ele está sem internet e aí, obviamente, ele vai conseguir estar. Então, com isso, o que a gente pode se comprometer é fazer, refazer o contato com ele e tentar remarcar essa data com o Krenak e aí comunicar a vocês a nova data que ele virá aqui participar com a gente desse debate? Esse não é problema nenhum. Incidentes acontecem sempre, por isso que a vida tem um sabor especial, inclusive, de a gente nunca saber o que efetivamente vai acontecer. Então, esse é o ponto que a gente está nesse momento. agora, o que fazer a partir da ausência do Krenak? Vocês preferem pura e simplesmente encerrar a nossa conversa por aqui ou preferem continuar conversando a respeito da questão das adições, da questão do... todo esse arcabouço que envolve tudo isso e, a partir daí, refletirmos juntos a questão do meio ambiente, como é que se dá, como é que se interfere, o que... qual é a opção de vocês? Paulo, no chat, a maioria das pessoas está querendo que remarquem. É, eu estou olhando também na internet, a maioria está a remarcar a reunião. Remarcar a reunião. Isso, tanto nos grupos do WhatsApp quanto pelo YouTube, está a remarcar. É. É? É. É isso que está... A maioria está se manifestando já. Sim, mas tem uma série de pessoas aqui no grupo pedindo para que nós continuemos. Vamos fazer o seguinte... Nós estamos apenas a 29 minutos de atraso. Eu daria mais 10 minutos de tolerância para ver se ainda se consegue um contato. Então, gente, vamos fazer assim, olha só. É simples, aqui ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada. Nós vamos continuando e aí nós temos bastante material para irmos conversando, nós temos bastante coisa para conversar. Quem se interessar em permanecer, bem-vindos. Quem quiser sair, felicidades também. eu prometo a vocês que assim que surgir a nova data com o Crenac, eu vou avisar a todos, independente se permaneceram ou se saíram. Nós aqui temos pessoas com conteúdo para falarmos durante dias. A Isa é uma delas, o Emerson é outro deles, eu. Tem aqui vocês. temos pessoas com conteúdo para falar durante dias. E dependendo do número que fique de pessoas, a gente pode chamar todos vocês que estão no YouTube para virem para cá, para o Google Meet e a gente ter uma conversa até mais próxima entre nós mesmos. Então, problema nenhum. da gente vai organizando a vida na medida que a vida vai se colocando para a gente. Eu acho que o grande problema é que a gente quer sempre tentar comandar a vida, não é a vida que comanda a gente mesmo. Então, nós fizemos tudo o que podíamos fazer para organizar isso da melhor forma possível. Veio a chuva. A chuva nos impediu de estar com o Crenac presente. mas a compensação nos trouxe de presente esse momento que é o momento nosso, só nosso, exclusivo, único, que nunca mais vai ser repetido. Podemos usufruir dele, não tem problema algum. Então, a partir daí, assim, como ficamos? A partir daí, eu vou voltar para continuar e sugerindo o Emerson. Isso, então vamos fazer o seguinte Eu vou postar lá no nosso grupo do Zap O link aqui do Google Meet E aí vocês venham para o Google Meet E a gente conversa aqui no Google Meet A respeito do observatório A respeito de tantas coisas que nós temos para conversar Ok, assim? Por mim tudo bem Então, já está aqui No nosso grupo aqui do Zap O link Para o Google Meet Então Deixa no YouTube Quem quiser ficar no YouTube pode ficar Problema nenhum, a gente não vai encerrar o YouTube não Quem quiser ficar no YouTube pode ficar Problema algum Quem se sentir mais confortável de vir A tela aqui no Google Meet Pode vir também Não é um problema Então Eu vou retomar, então, um pouco a discussão Pera um pouquinho, Paulo Só um pouco Tem muita gente vindo Dá um tempinho Porque tem gente Como a gente vai parar a transmissão do YouTube? Não, não vai parar a transmissão do YouTube, não Não vai parar, não Vai continuar no YouTube também Só quem se sentir mais confortável aqui no Google Meet A gente fica no Google Meet Problema algum Não, eu saí do YouTube Não tem problema nenhum Pode ficar aqui Bem, então, olha só Eu vou fazer um breve retorno Sobre a questão do Observatório e do Bruce Porque me tem esse fato marcante Que é o Parque dos Jatos E depois, a partir daí Nós vamos ter um material imensamente rico Para conversar e discutir Sobre tudo o que norteia esse trabalho da gente Do Emerson, da Isa Tanta gente que está aqui Olha só Ainda no final da década de 60 Como eu dizia Bruce percebeu que tudo o que nós sabíamos A respeito de uso de drogas E de adições com as drogas Adivinham de experiências feitas Com ratos isolados Em gaiolas Eram as chamadas gaiolas de skinners Não sei se vocês já ouviram falar Bem Ele pensou que os maiores dele E o que acontece Se eu Se eu Socializar esses caminobos E a partir daí Ele usou Ele conseguiu uma permissão Na universidade Que ele trabalhava No Canadá A universidade Simon Fraser E nessa universidade Ele montou a seguinte experiência Eu vou mostrar para vocês Em dois minutos Como foi a experiência Que ele montou Eu vou mostrar para vocês Então, como vocês podem ver, essa foto, as fotos são originais, viu? Nessa foto aparece uma gaiola de Skinner, onde o rato, ao movimentar aquela alavanca ali que ele está com a pata esquerda, ele recebia uma dose de heroína. E aí ele consumia droga até morrer. E aí Bruce constrói esse ambiente, que era um ambiente amistoso com os camundongos. E, através disso, ele coloca 16 ratos em gaiolas de Skinner, 16 camundongos machos e fêmeas, e 16 camundongos vivendo nesse ambiente amistoso. E oferece tanto aos camundongos das gaiolas de Skinner quanto aos camundongos socializados, a mesma água, a mesma comida e heroína. O que eu observo, essa experiência durou durante seis meses. O que eu observo é que os camundongos isolados em gaiola, eles consumiam heroína até a morte. Os camundongos socializados, eles provavam heroína e não davam a menor atenção. Principalmente se acontecia um evento especial, como, por exemplo, da comida que eles mais gostavam, que era a carne crua, ou então se uma rata entrasse no cio. Aí Bruce ficou cismado com isso, pensou que podia ser do grupo. E aí começou a pegar os ratos que estavam isolados nas gaiolas e transferir para a socialização. E pegar os ratos que estavam socializados e isolar em gaiolas. imediatamente repetia esse padrão. O rato que estava isolado e consumia heroína até a morte, ao ser socializado, abandonava a heroína. E o rato que estava socializado, sem consumir heroína, ao ser isolado, começava a consumir heroína até a morte. Existe uma característica, inclusive, nesses camundongos de laboratório, que é o seguinte, quando você quer fazer uma experiência com esses camundongos e quer que eles venham para a experiência estressados, é só isolá-los. Você tem que deixá-los isolados o máximo de tempo possível e com luz, que aí eles ficam estressados. Bem, chega-se a uma conclusão que existia algo, uma correlação entre o isolamento dos ratos, dos camundongos e há o consumo de heroína. Mas isso ainda podia ficar no campo dos camundongos. Acontece. Logo depois, termina a guerra do Vietnã. E não sei se vocês sabem, as forças armadas norte-americanas, elas eram coniventes com o uso de heroína para os seus soldados, para os seus combatentes. E existia um pânico no governo norte-americano que, ao terminar a guerra do Vietnã, estariam retornando para os Estados Unidos 300 mil combatentes, usuários de heroína, e isso causaria um pânico nos Estados Unidos. Como seria? Eles eram heróis de guerra. Segundo a ideologia daquele momento, eles eram viciados, porque heroína, uma vez provada heroína, ficava viciado o resto da vida. Eles não podiam ser presos, mas, no entanto, a chegada de 300 mil pessoas viciadas em heroína elevaria muito o comércio de heroína nos Estados Unidos e, consequentemente, a criminalidade. Bem, a guerra acaba e, como a história nos conta, Joana, por favor, fecha a tua câmera, Kondé. Mas, como a história conta, não houve nenhum tipo de distúrbio na sociedade norte-americana. E, assim como nós, o governo norte-americano também ficou espantado com a notícia. E aí ele pega 100 mil fichas de ex-combatentes que haviam espontaneamente declarado como usuários cotidianos de heroína e faz contato com um por um, com cada um deles. E ele descobre descobre que 82,7% dos combatentes ao chegarem em casa nos Estados Unidos tinham abandonado o uso de heroína espontaneamente. Desses 8,3% não, 12,3%, desculpem, 8,3% deles precisaram de alguma ajuda terapêutica. Dos 4% restantes não abandonaram a heroína, parte deles porque continuaram usando como entretenimento e parte deles porque efetivamente não conseguiam. e aí consuma-se que a substância em si ela não causa nenhuma dependência química. É o indivíduo que fica ligado a ela. Acontece que nesse mesmo momento Richard Nixon lança a guerra às drogas que é exatamente no momento que ao perder a guerra no Vietnã os Estados Unidos ficam com a sua soberania ameaçada e ao mesmo tempo Tia Guevara estava na América do Sul ganhando campo e Cuba se solidificava. E aí os norte-americanos precisavam de uma justificativa para implantar bases militares fora dos Estados Unidos para poder controlar esses países também. E aí lança a guerra à droga. E partindo do princípio que as guerras ou que as drogas vestiam o humano. Que era alguma coisa inexorável, independente do ser humano. E, portanto, tinha que controlar a produção, o comércio, tinha que acabar com as drogas. Por isso, simplesmente, acabar com as drogas. E, para acabar com as drogas, eles conseguem montar uma base militar em cada um dos países da América do Sul, menos no Brasil. Talvez essa tenha sido a melhor coisa ou a única coisa que valeu a pena a nossa ditadura militar, porque os militares não deixaram. E, com isso, se implanta a guerra às drogas, que cada vez mais consolida uma ideologia, que é uma ideologia que busca uma justificativa para agir violentamente contra aqueles que, de alguma maneira, não se conformam em permanecer no lugar que a sociedade acha que ele tem que permanecer. Bem, Bruce, ao mesmo tempo, morava numa cidade chamada Vancouver, no Canadá. E a principal atividade econômica de Vancouver era um presídio enorme. E aí, esse presídio circulava em torno dele de familiares, etc., era em uma das cidades mais pobres do Canadá. E Bruce começa a trabalhar exatamente com os excluídos de Vancouver dentro dessa metodologia de trabalho dele. E, a partir dessa metodologia de trabalho dele, cada vez mais o trabalho dele vai se consolidando e, cada vez mais, ele vai avançando suas pesquisas, cada vez mais vai construindo. até que surge o momento atual, que já já eu vou mostrar para vocês em slide de novo. E aí bem, surge o mercado comum europeu. Com o surgimento do mercado comum europeu, acabam-se as fronteiras entre os países e havia um grande problema, a questão das drogas. Porque as drogas eram consumidas em termos de grupo. azul é cocaína, cor de abóbora é heroína, vermelho é ópera. Como é que ia fazer terminando as fronteiras entre esses países, como é que se ia se providenciar, como é que se ia acolher os usuários de drogas? Porque os usuários de drogas tenderiam a migrar todos para o país que melhor os acolhesse. E corrige-se o risco de se criar algo parecido com o que foi criado em São Paulo com o programa de braços abertos. O programa de braços abertos criado, pensado por um amigo meu chamado Dartil, que vocês devem conhecer, é um programa de excelência em toda sua metodologia de trabalho. Acontece que ele começa com 300 largas para um universo de 3 mil demandantes. E com a divulgação que acontece, a Fiocruz na época fez uma pesquisa que mostrava que 78% dos usuários de crack no Brasil queriam se tratar e não tinha onde. E aí, como é que faz? Cria-se, migra-se para São Paulo, as pessoas que queriam se tratar inclusive de fora do Brasil, da América Latina inteira, à procura de acolhida, criando a maior cracolândia do mundo. A Europa, para evitar isso, ela cria o Observatório Europeu da Droga e da Toxodependência. Esse observatório fica localizado em Lisboa e é ligado direto ao presidente do mercado comum europeu. A missão deles é estimular a implantação de políticas públicas em diferentes locais, respeitando a cultura e os recursos de cada lugar. A partir daí, nasce a primeira experiência a ser feita. E essa primeira experiência é escolhida, como eu disse, a Islândia. Por que a Islândia? Porque a Islândia é um país no norte, no Mar do Norte, uma ilha de difícil acesso, onde a migração para lá é extremamente difícil. Então, eles poderiam efetivamente ver os resultados de toda a sua metodologia de trabalho. E acontece isso aqui. E aí, O que é isso? 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 Muito interessante tudo isso, porque como essa questão da droga é uma questão selecionada, vejam só, nós temos em todos os lugares do mundo dois tipos de usuários, os visíveis e os invisíveis. Os visíveis são aqueles que Emerson também chama de viventes da rua. Os invisíveis são aqueles de classe média, classe média alta, que consomem dentro das suas casas. Aí olha só, que coisa estranha que acontece. Porque primeiro a sociedade brasileira coloca à margem a população, usurpando dela todos os direitos a ponto de só lhe restar morar nas ruas, sem nenhum tipo de assistência do Estado. E aí depois, quando essas pessoas estão nas ruas, o Estado brasileiro, que antes negava os direitos dessa população, se preocupa e debate seguidamente programas para retirar essas pessoas das ruas. Hoje nós temos no Brasil 282 mil pessoas em situação de rua, viventes de rua no Brasil. Vou repetir para vocês, 282 mil pessoas. E essas 282 mil pessoas não precisavam estar na rua. Se o Estado brasileiro tivesse dado a eles a mesma atenção antes de eles irem para a rua. Mas não dão. E ainda justifico o fato de eles estarem na rua, da única alternativa que eles tiveram, ter sido ir para a rua. Seja porque eles são ou doentes mentais, ou usuários de droga, ou então vagabundos que não querem trabalhar. Vocês já viram que toda pesquisa que é feita com população em situação de rua pergunta-se para o usuário, para o vivente da rua, se ele usa droga ou não? Engraçado que para o restante da população, ninguém pergunta isso. O censo não pergunta. Mas tem um fator que é o seguinte. 95% dos usuários de drogas alucinógenas, psicoativas, são pessoas de classe média, classe média alta. E é fácil de entender isso. Usar droga requer dinheiro. A única coisa que a população de rua não tem. Então, vejam que coisa interessante. Exatamente aqueles que estão no poder, abandonam. e são abandonados por eles próprios, suas próprias famílias. Existe uma pesquisa da OEA, não, melhor, desculpe, da Unesco, que demonstra que os lugares onde existe maior difusão, comércio e consumo de droga no Brasil, são nas escolas. Sendo que, quanto mais elevada a classe socioeconômica, maior o consumo de droga. De novo, é lógico. Porque quanto mais elevado, mais recursos, mais dinheiro circula entre eles. Mais capacidade de compra eles têm. Vocês nunca viram falar isso em jornal. Não tem nenhuma campanha a esse respeito. Ninguém fala sobre isso. Fala-se sobre o usuário de droga da rua. Vocês se lembram que, algum tempo atrás, fazia uma campanha enorme quanto crack. Volta e meia, se elege uma droga para ser a droga da vez. A droga do terror. E aí, por causa dessa campanha, com a história do crack, se fez uma campanha imensa, que as crianças usavam crack nas ruas. e que era preciso salvar aquela geração inexoravelmente. E, para isso, se elaborou, se criou, se fez, se implantou um programa de internação compulsória de crianças e adolescentes usuárias de droga, de crack. Pronto. E essas crianças? Ninguém sabe. E as crianças de hoje? Ninguém mais usa crack hoje? Só aquelas que usavam? Hoje em dia não tem mais crianças. Agora, coisa de um mês atrás, a Prefeitura do Rio divulgou um censo de população em situação de rua. Nesse censo de população em situação de rua, na cidade do Rio de Janeiro inteiro, que é composta de 7 milhões de habitantes, sabe quantas crianças foram encontradas nas ruas do Rio de Janeiro? 185. Impressionante, não é? Esse é o contexto da droga. Esse é o contexto que o Observatório das Adições trafega. é esse lugar que a gente habita ou coabita. É na luta por direitos a nós todos. Porque isso não quer dizer que eu estou lidando pelo direito de quem está nas ruas. Não, eu estou lidando pelo meu direito de estar e viver em uma sociedade diferente dessa. Eu, como cidadão, tenho o direito de viver num lugar diferente desse. E, a partir daí, é que o Observatório existe. Esse é o alicerce do Observatório. Ficou aberto a perguntas, colocações. Emerson tem um belíssimo trabalho, ele até abriu a câmera, que ele poderia falar bastante, que chama-se Sinais que Vêm da Rua. Eu queria primeiro aqui, vou falar um pouquinho, que eu acho que é bom o esforço. Primeiro, Paulo, elogiar esse seu esforço fundamental de estar sustentando esse espaço coletivo, de ter conseguido trazer pessoas muito interessantes para a chamada Conversas da Segunda-feira, que é esse espaço que tem hoje aqui, e ter criado positivamente uma expectativa bacana em torno da presença do Ailton. A gente sabe que nem sempre as condições tecnológicas estão aí suficientemente competentes para dar conta de algumas variações, então, é muito frágil às vezes, a gente é pego, não é poucas vezes que a gente é pego em situações tipo mudas, condições climáticas de um lugar e você não consegue sustentar a transmissão. Eu acho que persistir no convite do Ailton é importante, o Ailton, e eu queria enganchar um pouco aí, eu não tenho a mínima pretensão de fazer nada que o Ailton faria, não tenho nenhuma condição, mas existe algo do que o Ailton escreveu num livro que eu e um outro companheiro fizemos e que ficou disponível, algumas pessoas já conhecem, nós escrevemos um livro chamado Reexistir, na diferença, e o Ailton fez um prefácio, que é um prefácio muito interessante desse livro que a gente escreveu e que ele me instiga muito, que é um pouco essa íntima conexão entre os temas do cuidado, e aí nós estamos falando de cuidado, isso que você está trazendo, isso que você colocou do Bruce, é uma pena, porque tem gente lá no WhatsApp que não entendeu o que é esse grupo aqui, tem gente que é muito umbilical, é uma pena, mas tudo bem, cada um na sua, todo mundo tem a liberdade de fazer suas opções, mas tem uma coisa muito cara nessa experiência do Bruce, que é olhada sobre a ótica do cuidado, né? Quando você monta uma gaiola de Skinner e oferece uma droga psicoativa em que você pode ter um consumo intensivo em relação a essa oferta, e você vê o comportamento dos camundongos, das camundongas, por um consumo compulsivo, né? Diante das condições que está vivendo, um consumo compulsivo, nós poderíamos dizer que esse tipo de cuidado é um cuidado que gera efeitos muito negativos, né? O outro experimento do próprio Bruce aponta para uma outra ideia de cuidado, que é a ideia que se você cuida do modo de viver, se você cria as condições do cuidado sobre o olhar da produção da vida coletivamente, a experiência no uso intensivo da droga tem uma modificação. Então, quando o Bruce coloca isso na cena, eu acho que ele traz algo que o Krenak coloca na apresentação do meu livro com o Ricardo, né? Que é um pouco essa ideia. Afinal de contas, quando a gente está falando de saúde, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de serviço de saúde? Nós estamos falando do quê? E aí ele diz, nós estamos falando da vida. nós estamos falando do cuidar da vida. Da vida no sentido amplo da vida. Na medida em que se você não cuida amplamente da vida, não tem como você cuidar só da vida de alguns. E o Ailton, David Kopenawa, eles são riquíssimos nessa oferta de pensamento. Não tem como cuidar da vida dos humanos se você não cuidar da vida daquilo que nós chamamos não-humanos. Se você não reconhece que um rio é um ser vivo, que o mar é um ser vivo, que uma árvore, que uma montanha são seres vivos e que você precisa cuidar desta vida, porque significa cuidar da nossa vida, não tem como você estar pensando do tema do cuidado, saúde, e entender o que é que o Bruce trouxe para você poder imaginar. Que essa ideia de que o cuidado não é uma prerrogativa exclusiva de um setor da sociedade que nós chamamos serviços de saúde. O serviço de saúde é uma parte dessa possibilidade, mas ele não abarca toda a dimensão do que a vida tem de própria e flui. Então, essa reflexão que o Ailton faz na apresentação do nosso livro, ela é muito rica por isso, quando ele vai fazer essa presença de intimidade profunda entre cuidar da vida, como algo que é mais do que a saúde enquanto um olhar patologizante, um olhar biomedicalizante, quando você olha mesmo é sobre outra ótica, sobre aquela ótica da experiência dos camundongos na socialização ampliada. Quer dizer, quando você oferece a possibilidade de você ampliar a rede de produção de vidas de qualquer ser vivo, essa ampliação amplia a vida desse próprio ser vivo. É isso que tem no experimento do Bruce. O Bruce traz com camundongo algo que para nós aqui, que nos chamamos de humanos, é absolutamente vital para a gente poder entender. É essa ideia de que quanto mais conexões com vidas nós temos na vida, mais vida nós produzimos em nós mesmos. E aí a gente não fica numa dependência compulsiva de uma relação exclusiva, que é o que acontecia com os camundongos na gaiola do Skinner. essa elaboração que você pode pensar que tem lá na narrativa do Krenak, no livro, ela tem muito a ver com o que é que a gente fica tentando perseguir aqui nesse espaço, que é uma ampliação desse território todo que nós chamamos de cuidado. Uma ampliação a ponto de não aceitarmos não só o tema da criminalização de quem usa intensivamente drogas psicoativas. Não é só essa questão, apesar de que essa questão é fundamental. Não é? Não tem cabimento você manter centenas de milhares de pessoas presas porque fazem uso de um, dois, três, quatro, que seja, cinco, que seja, cigarros de maconha num dia. Não tem cabimento isso. Você criminalizar uma pessoa por isso. Não é? Mas é mais que isso. Não é só o olhar crítico a essa experiência da criminalização, mas é também um olhar ampliado sobre a ideia das vidas que nos interessam e de como a vida que nos interessam deve ser tratada. então eu vejo que nesse debate do tema do observatório da adição e quando você olha o que é que o Bruce traz num experimento simples, olha que coisa interessante, é um experimento simples, não é um experimento muito complexo do ponto de vista laboratorial. Quem já trabalhou dentro de um laboratório mexendo com bichinhos, é um experimento muito simples em termos de manejo, mas de um alto impacto em termos do que é que acontece ali. Então, esse tema do Bruce extrapola a própria questão da adição, porque ele puxa a gente para a ideia do tema muito ampliado da questão do cuidado. E eu queria enfatizar isso, e com uma curiosidade incrível da possibilidade dessa conversa com Ailton ou com vários outros pensadores incríveis como Ailton, dos nossos povos originários, que cada vez mostram pessoas incríveis falando sobre isso. Eu lembro do João Paulo, João Paulo é um indígena de origem tucana que fez um doutorado sobre o cuidado da medicina indígena, os paradigmas que a medicina indígena usa. Eu até sugeriria a possibilidade em algum momento, numa segunda, para saber se o João Paulo tem essa agenda, mas a gente dá sequência, além do Ailton, trazer outros. O João Paulo é muito interessante, ele foi para a universidade, ele fez um doutorado sobre isso, e hoje ele tem uma frente de cuidado com o serviço na região amazônica, em Manaus, que é o cuidado da prática na medicina indígena, atende pessoas, só que é uma outra experiência de cuidado. E eu acho que nós estamos falando disso, nós estamos falando contra a criminalização, nós estamos falando da adição, e nós estamos tentando acolher essas conexões absolutamente necessárias. Então, não há dúvida, dúvida sobre essa intimidade brutal entre o que nós estamos conversando aqui e a expectativa de ter uma fala tipo do Ailton, que tem um impacto incrível, inclusive sobre as questões ambientais. É porque para uma pessoa que nem o Davi Kopenawa, não tem essa dicotomia, o ambiental em nós. O Davi Kopenawa, que é um xamã Yanomami, um parceiro enorme do Ailton, ele fala que a ecologia somos nós, é o nosso modo de viver, é o nosso modo de ser, é o nosso modo de pisar delicadamente na terra. A ecologia somos nós, a ecologia não é um campo disciplinar específico, não é? Então eles entendem a questão ambiental de outro jeito. Então eu queria não perder mesmo essa própria expectativa que foi mobilizando muita gente no WhatsApp em especial de pessoas que não entendiam o que é mesmo que um observatório de adição tem a ver com esse tema de trazer um Ailton para discutir a questão ambiental. tem tudo a ver como o Paulo sempre dizia. Então eu queria fazer um pouco essa interferência aqui e de novo elogiar a persistência desse coletivo em sustentar esse espaço e manter essa troca que é uma troca generosa e muito rica. e obrigado por eu também poder estar aqui trocando ideias com vocês. Tem pessoas aqui que querem falar e eu já encerrei. Obrigado mesmo. Sandra? 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 Oi? Pode? Estamos esperando. só fazer umas considerações. Estava pensando aqui nessa história da Islândia. Talvez aqui no Brasil uma tentativa a meu ver com as escolas integrais de ter esse trabalho desse currículo mais ampliado. Mas aqui no Arte eu tenho ouvido alguns gestores de escolas falando que trabalham na escola integral. que alguns pais e mães enfim da família e às vezes é contra a escola porque como na sua grande maioria são pessoas de classe média baixa e às vezes eles acham que os filhos que andam na escola um turno teria que trabalhar e tanto na escola não trabalhariam. Acho que isso é uma questão. A outra coisa que é assim eu penso que também em relação aos jovens eu tenho pensado e falado muito aqui no Arte sobre isso que esse investimento no esporte e na arte é uma coisa que eu sempre acreditei isso é uma produção de vida como diz o Merri aqui no Arte a gente acho que em todas as cidades várias cidades tem isso tem muitos coletivos da juventude tem o pessoal do movimento do hip hop tem o pessoal do movimento do Irmã que eles moram e fazem lá os seus trabalhos na periferia e que onde eu tenho acesso aqui de falar com algum do escalão aqui do secretário de esporte da fundação de cultura a gente para trabalhar com essas pessoas não só na questão porque às vezes eles têm algum acesso de ter um recurso só quando participam de um edital de cultura de esporte eu penso que esses movimentos são organizados que eles deveriam ter um recurso financeiro lá mensal para eles e que já estão lá e vai ser feito por eles não só outras pessoas que trabalham nas políticas públicas e outros profissionais mas para estar junto porque não dá para fazer também essas políticas sem esses jogos que já estão aí fazendo eram só essas considerações tá bom obrigada obrigado a você você Isa está quase morrendo meu celular eu também estou igual o Emerson hoje estou com dificuldade de entrar de outras formas primeiro eu queria também reforçar as palavras de Emerson e parabenizar você Paulo por esse esforço né de manter esse grupo com essas discussões que sempre são muito ricas sobre a questão das edições de uma forma mais ampliada né e dizer que eu acho que às vezes as pessoas não compreendem muito bem o que seja a ideia das edições é bom estar sempre repetindo mesmo porque é um tema complexo né que nem sempre as pessoas estão habituadas a pensar de uma forma menos digamos assim simples né menos digamos orientada por alguma escola por alguma visão bastante às vezes redutora né e isso é muito importante que a gente tenha essa oportunidade de trocar ideias né isso é muito bom a outra que eu queria pedir a Marie que falasse para o grupo um pouco mais sobre dar detalhes sobre quem é João Paulo João Paulo que é de origem indígena que fez um doutorado maravilhoso um trabalho de doutorado maravilhoso premiado pela CAPS mas eu gostaria que ele falasse um pouco sobre esse trabalho rapidinho eu acho que é muito interessante realmente trazer o Paulo ele que é da área acadêmica mas que não perdeu né essa episteme da questão de onde ele vem né dessa raiz indígena e ele traz isso para dialogar com a academia foi muito interessante fala um pouquinho aqui para a gente sobre esse trabalho alô oi 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 acabei de colocar aqui na no whatsapp ah tá no comentário da APO de segunda acabei de colocar uma uma um youtube do 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 João João Paulo que é sobre corpo natureza vida cuidado medicina indígena é eu acho que é é bem interessante sabe João Paulo Barreto isso João Paulo Barreto tucano ele ele é ele é doutor em antropologia pela Universidade Federal do Amazonas né e ele é fundador e coordenador do Centro de Medicina Indígena de Manaus aqui se vocês virem ou tiveram oportunidade de depois abrirem e olhar esse esse vídeo do João Paulo é vocês vão vão ver a potência que tem a conversa dele e ele vem de uma tradição importante né que é de um que já nos deixou que é o Álvaro tucano né e quando morre um indígena desse morre uma biblioteca gigantesca sobre a vida e sobre a memória coletiva e a ancestralidade né então a morte né do tio dele o Álvaro é uma perda incrível ainda bem que o João João carrega essa ancestralidade com ele conseguiu furar os muros da academia conseguiu defender o doutorado na antropologia e mais que isso consegue dar experimentação real de cuidado né a partir da dessa sabedoria toda que ele teve a chance de ser formado na etnia dele então é é uma 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 oferta que eu faço que vocês é vejam né eu acabei de colocar aí vejam vejam que vocês vão vão perceber que existem muitos indígenas incríveis aí pra gente também trazer pra cena a conversa com a gente algumas segundas-feiras né então é um pouco isso né tô tô aqui meio é incentivando né saborear a sabedoria ancestral e a experiência solidária do João Paulo né é eu fico pensando Emerson que é também um campo que você tem vasto conhecimento né que é a mesma coisa dos cuidados da população em situação de rua porque quando a gente pensa que eles sobrevivem por conta deles próprios eles vão desenvolvendo os cuidados uns com os outros e que vão se organizando eu já conheci alguns que eram conhecidos na rua como os cuidadores dos restantes né porque como a população de rua elas se regionalizam elas não são tão imigrantes quanto parece elas se regionalizam eles acabam criando sistemas de autos cuidados e autoproteção né não sei se vocês sabem 80% da violência que a população de rua sobe são de agentes do estado né grande parte de policiais então o estado que deveria cuidá-los e protegê-los são exatamente os agressores e eles estão obrigados a cuidarem-se entre si de tal maneira que nesse cuidado eles possam se manterem o melhor possível né então esse processo são processos que a gente pode pegar também entre os quilombolas a gente pode pegar também entre todos os diversos e essa diversidade imensa que nós temos no Brasil de populações para aprender e não pensar de uma maneira né única ou não pensar que existe alguma verdade né absoluta principalmente se você está se predispurando a cuidar de alguém que o próprio termo que a gente usa né quando a gente usa redução de danos você vai construir com o outro um projeto singular para cuidar do outro mas não é cuidar do outro a partir do que você quer cuidar é cuidar do outro da forma que o outro é possível ser cuidado então você tem que poder estar respeitando a sabedoria do outro poder entender que se por exemplo o outro tem algum hábito algum costume que você discorda que você acha que lhe faz mal à saúde é porque aquilo lhe traz uma recompensa e não fazer aquilo é muito pior então quando você olha para alguém que está consumindo alguma droga psicoativa seja o crack por exemplo a questão ali não é o crack você não vai explicar para o usuário de crack qual mal que o crack faz para ele ele sabe melhor do que ninguém ele vive a questão é o que tem de tão pior na vida dele que ele disfarça ele esconde dele próprio com o uso do crack eu vou contar para vocês uma história que eu vivi quer dizer eu não vivi mas eu convivi uma menina que era feita de um pastor numa comunidade essa menina filha desse pastor tinha como vizinha dela uma família que o pai foi embora pouco tempo depois que o pai foi embora abandonou a família a mãe faleceu deixando três irmãos se não me engano e aí a própria comunidade resolveu tomar conta e cuidar daqueles irmãos e o mais velho era um menino virou ajudante do pastor na igreja que o pastor tinha então ele tinha uma seguinte rotina eles todo dia eles quando chegava o menino chegava ele ia almoçar na casa do pastor e ficava estudando com a filha do pastor até que um dia a filha do pastor apareceu grávida e foi expulsa de casa e expulsa da comunidade e foi pra rua uma menina que era totalmente cerceada de sua liberdade de vida uma família extremamente conservadora de repente se depara na rua com medo de barata e aí pra onde ela podia ir pra onde todas as crianças podem ir se os maiores violentadores dessas crianças são exatamente aqueles que deveriam protegê-las as polícias aonde é que a polícia não vai pra boca de fumo por isso as crianças ficam em torno das bocas dos lugares onde vendem drogas por isso as cracolândias são compostas majoritariamente por crianças ela vai também pra lá grávida acaba morrendo no parto eu uma vez num debate eu tava debatendo com um secretário aqui da prefeitura do Rio e ele falando dessa história das crianças do crack nessa época de programa de recolhimento de crianças e adolescentes situações de rua usuárias de crack e eu desafiei a ele ter uma semana na rua se ele ao final de uma semana ele não estaria chamando o crack de meu bem então olhar pra isso olhar pra essa menina que tava ali grávida usando o crack num processo de redução de danos pra ela naquele momento o crack era a redução de danos tem um caso famosíssimo muito conhecido do carioquinha uma pessoa que foi um homem que foi descoberto na Cracolândia de São Paulo durante uma filmagem da televisão tem até o vídeo dele depois eu vou postar lá no nosso grupo e que através dessa descoberta descobriu-se que ele era da elite carioca de uma família muito rica tinha estudado num colégio aqui do Rio Santo Inácio que é da elite carioca os amigos fizeram uma vaquinha não, não não é um filme não é é uma uma reportagem de jornal depois eu boto pra vocês lá no lá no nosso grupo os amigos fizeram uma vaquinha e levaram ele pra uma clínica de tratamento de dependente químico numa cidade aqui pertinho numa cidade de Petrópolis né um bairro chamado Itaipava que é um lugar de gente rica o que que aconteceu uma semana depois de ele ter sido posto lá ele faleceu né porque ele faleceu algo muito simples não o ambiente dele era lá cracolante então quando a gente está falando e quando o Emerson está falando de cuidados cuidar do outro não é cuidar a partir do que eu quero é cuidar a partir do que o outro pode e aí esse cuidado é essencial é essencial você respeitar a sabedoria do outro é essencial um momentinho só quem está colocando na tela esse vídeo aqui por favor isso podia retirá-lo por favor mas como diz o Emerson é essencial você repetir respeitar a cultura a sabedoria a ancestralidade dessa pessoa é você cuidar você tem que ter o prazer de cuidar do outro para que você não busque como recompensa a própria vida do outro que o cuidar do outro não sirva para o seu ego para você poder dizer ah não mas o meu paciente não não é isso pois não Marília você quer falar Marília mas eu parei a minha apresentação alguém quer se colocar eu não estou entendendo o que é essa tela que está aparecendo aqui no meio Oi eu acho que uma pessoa chamada Edna ela ela apertou em compartilhar a tela dela então sem não sei se ela tem noção disso mas ela está compartilhando tudo o que ela está mexendo ou no celular ou no computador Edna Matias por favor Edna então você por favor fecha a tua tela ela tem que parar de compartilhar é um quadradinho com uma setinha embaixo ela tem que clicar ali para parar de compartilhar eu também acho Thais eu acho que ela fez ah conseguiu conseguiu pronto pronto obrigado André bem alguém quer colocar alguma coisa alguém quer falar alguma coisa bom já que eu comecei a falar de outra coisa eu vou só falar que eu estou gostando muito de participar eu sou da área de saúde mental mas tem coisas aqui que eu não nunca tinha parado para pensar e de qualquer forma agradeço muito a oportunidade de estar no grupo hoje com vocês obrigado André olha só a todos vocês a gente se reúne toda segunda-feira para ter essa roda de conversa né o tema central hoje desse ano que foi eleito pela gente chama-se redução de danos mas numa redução de danos de uma forma bastante ampliada não redução não redução de danos daquela forma que a gente está tão usuário tão costumeiro de falar em todo o primeiro segunda-feira de cada mês a gente é presenteado pelo Emerson o Emerson está com a gente toda primeira segunda-feira de cada mês no último segunda-feira o Emerson apresentou de uma forma que foi respondendo aos trabalhos que eram apresentados ele foi dialogando com quem representava e consequentemente o grupo como um todo fomos discutindo casos a casos o que eu acho que é de mais interessante nesse nosso grupo é que esse grupo é um grupo porque ele é muito diverso ele tem pessoas de diferentes formação e tem do Brasil inteiro e já teve vezes até da gente ter gente fora do Brasil então estamos sempre abertos a lidar com a diferença a diferença para nós nos enriquece a nossa única intolerância é com os intolerantes e com esse sim nós somos intolerantes e obviamente com os fascistas mais ainda mas são muito bem-vindos todo aquele tipo de saber que a gente possa construir junto que a gente possa elaborar junto que a gente possa conversar sobre essa é a nossa busca a busca da gente a ciência em algo cotidiano uma linguagem cotidiana que a gente possa usar essa ciência no dia a dia de cada um de nós e com isso a gente tem autonomia de vida para escolher a nossa vida na medida nossa possível mas ir praticando a vida dentro das nossas escolhas e nossas autonomias Marília você está querendo colocar alguma coisa Marília você está com a mão levantada você está sem som Marília está sem som Marília som um som Marília continua sem som você Marília você não quer falar vai sair entrar de novo tá ok mas alguém tem alguma colocação Isa eu vou falar bem rapidamente uma experiência que eu tive com alunos de adoação alguns anos atrás mais de 10 anos atrás a gente leva os alunos de medicina para a rede as RAPS mas também as unidades básicas de saúde sobretudo e lá a gente fez uma pesquisa pesquisação se pode chamar assim onde eles tentaram fazer um levantamento que tenha claro um instrumento que foi testado para ver quais eram os principais problemas a partir da visão das pessoas que eles traziam algum sofrimento né e aí apareceu muito por exemplo a questão do uso de álcool excessivo por algum dos membros da família sobretudo o pai né marido enfim ou um filho né e essa depois a gente viu que essa adesão a algum tipo de droga também era extensiva a rivotril mas não era visto como problema né mas se viu muita dependência de rivotril de azepam que ele chamava até de azepam né porque era uma forma de aliviar as dores do sofrimento social né e a outra que apareceu como uma coisa muito importante foi a quebra alô a quebra dos dos vínculos de sociabilidade né as redes de sociabilidade que foram rompidas por várias razões pessoas que moravam em cidades pequenas que vieram para a cidade grande e para eles a cidade grande de Natal né e que em função da falta de oportunidades tiveram que morar em bairros que tinham uma certa história de violência né urbana por conta da da questão do tráfico então essas pessoas elas passavam a ter muitas limitações por exemplo para sair de casa a partir de determinado momento né tinham limitações também de fazer amizades porque eles ficavam receosos de não saber exatamente com quem os filhos estavam brincando né quem era aquela pessoa se não era ligado contra o tráfico então com isso as pessoas foram se sentindo muito solitárias né muito sóis e é uma das queixas que aparecia eu não tenho ninguém com quem contar eu não tenho ninguém que me ouça que me acuda nos momentos que eu tenho mais necessidade e não era necessidade financeira que eles referiam necessidade de dar um abraço de por exemplo de rabafar em caso de necessidade de sofrimento né enfim e a gente então propôs para os alunos bolar um projeto de intervenção para aquelas unidades Felipe Camarão Cidade Nova e algumas outras e os alunos então fizeram fazer encontros né nas unidades que podiam ser semanais envolvendo pessoas claro das equipes de saúde né não só médico mas enfermeira assistência social enfim e chamar as pessoas da comunidade para que essas pessoas se encontrassem e se conhecessem passe e passe de atividades né de forró né ou de de bingo ou de sentar numa cadeira e falar sobre sua vida falar sobre por exemplo qual foi o melhor momento da sua vida que lhe traz boas recordações que lhe traz prazer né o que que você deixou de fazer que você gostaria de de fazer ainda né então foram momentos tão ricos que surpreendeu os alunos e as equipes sobretudo as equipes de saúde passaram a introduzir no seu cotidiano na sua rotina essa atividade que depois que os alunos encerraram os estágios eles passaram a funcionalizar essas práticas né e que foi muito rico porque eles começaram a perceber os médicos enfermeiras que foi diminuiu bastante a problemática do uso aglutivo de álcool o rivotril também as pessoas diminuíram né a quantidade de pedidos do rivotril o diazepam entendeu e isso mostra como essa questão dessa experiência dos ratinhos né do parquinho ele realmente trabalha com isso quer dizer a gente a partir dessa dessa experiência muito simples que se fez mostrou que essa questão de você trazer recuperação estabelecer vínculos né de sociabilidade você fazer a pessoa falar sobre si e os outros escutarem né ter gente que escuta que para para ver o seu sofrimento ou suas alegrias e e se identificar com isso que isso é uma coisa muito importante muito importante né nós seres humanos somos seres sociais e a sociedade hoje ela em função de não só da violência urbana mas também dessa coisa do narcisismo do consumismo faz com que as pessoas não se preocupem não tenham mais tempo para ouvir os outros né de parar para ouvir os outros e isso é muito ruim porque todos sofrem com isso né todos sofrem e as adições elas são realmente uma coisa que tem muita relação com esse sofrimento com esse vazio que as pessoas têm e que muitas vezes elas não sabem por quê porque elas nem compreendem que isso tem a ver com coisas muito simples que elas deixaram de fazer né então é uma coisa importante trazer esses debates porque ao falar de cuidado e de vida amplia essa perspectiva de que trabalhar com adições é só trabalhar com a redução dos danos no sentido de trocar uma droga por outra né é muito mais do que isso né é trazer essa perspectiva de pensar a vida quer dizer que a vida ela é sobretudo uma vida de relações com outras pessoas com a natureza né eu tô aqui mesmo agora com dois cachorrinhos filhotos na minha frente fazendo barulho é uma coisa que dá prazer né você olhar um orquídeo você olhar uma árvore correndo né então as pessoas não sabem mais nem querem desabituarem desabituaram a olhar pra natureza de sentir né a natureza os sinais da natureza né e é muito importante pro ser nós somos seres vivos né é preciso a gente estar atento a esses sinais as pessoas adoecem muito hoje em dia são dessa ausência também de se pensar como seres vivos como não só seres de consumo né seres de trabalho que vêm para o trabalho né mas sobretudo seres que precisam também de relações né de prazer né então isso é muito importante essa discussão né eu só trouxe essa experiência uma experiência simples mas que de certa forma aponta nessa direção que o você Paulo falou e do Emerson também né olá oi fala Marília vamos lá sim eu vou conseguir entrar aqui conseguir acionar o microfone bom eu na verdade vou trazer né eu tenho sido muito edificada com as partilhas né do grupo e talvez eu não não tenha muito a acrescentar do ponto de vista eu tenho perguntas e questionamentos e dificuldades na lida cotidiana né com as situações do que envolve o crack né e o uso problemático mesmo é há pouco tempo uma mãe né me eu trabalhava numa instituição e guardava até brigava menores vítimas de violências em geral né crianças e adolescentes e uma foram colocadas lá três crianças pequenas e porque os pais o casal era dependente de crack né e inclusive eles foram pegos assim do braço dos pais os pais os pais fugindo no matagal com os filhos nos braços né e a polícia os prendeu e essas crianças foram colocadas lá né e a situação dos pais era muito muito difícil mesmo né as crianças as crianças desnutridas mas apaixonadas pelos pais do mesmo jeito que que eles por essas crianças né então as crianças foram colocadas ali e a mãe né do avó do avó dessas crianças estava indo visitá-las porque os pais estavam presos então é a mãe uma vez chegou pra mim e falou olha é eu tô pedindo a Deus que eu cure esse rapaz ou que o leve porque eu não aguento mais e ela foi contar do sofrimento dela das ameaças de morte dela estar fugida porque tanto ela como o marido estavam vivendo escondidos com medo desse filho fazer um mal maior a eles porque eram ameaças constantes eram situações de violências por parte desse filho pelo qual eles fizeram muito se desfizeram de bens montaram casas e muitas coisas pra ajudar esse rapaz dentro do entendimento deles né e o rapaz não era muito já tinha entrado e saído de comunidades terapêuticas várias vezes e ela revelou esse sentimento dela que ela não aguentava mais viver fugida né e e que o filho que era bom pra ela tinha morrido e que tinha ficado esse filho com tantos problemas e ameaçando ela bom em suma é algum tempo depois esse rapaz foi assassinado e ela foi lá na instituição pra pegar as crianças se sentindo até mesmo aliviada né já que o rapaz não se reintegrou a sociedade conforme as normas que temos né que convivemos e essas crianças a mãe tava tentando melhorar a vida pra ver se conseguia reavê-las mas a guarda foi repassada pra esses avós então fora esse caso houve um caso muito concreto em Pernambuco onde eu morei durante um bom tempo né da minha vida de uma liderança universitária lá na época ter sido assassinado pelo próprio filho e também a mãe foi assassinada na tentativa da mãe proteger esse pai e o filho também matou essa mãe durante uma discussão e tudo por questões também do uso problemático de de álcool e outras drogas incluindo o crack então assim a televisão ela populariza muito a questão da internação como um único caminho né eu vi recentemente uma série no Netflix que conta a história de uma médica jovem que acho que aparentemente esportivamente começou a utilizar o crack no meio de outras drogas e ela se torna né uma dependente passa por uma questão mesmo da tentativa de até de tentar tirar a própria vida no desespero por querer utilizar né a droga então assim é uma situação assim que a gente quando a gente se depara com um pai com uma mãe né com a família que sofre cotidianamente essas ameaças essas situações perigosas né inclusive por parte dos traficantes também não somente dos próprios filhos ou parentes que estão gravemente envolvidos né com o crack às vezes eu me deparo sem saber o que falar sem saber o que fazer é diante de uma situação dessa porque isso entra no universo do medo né da ameaça concreta da ameaça real contra a integridade física porque contra a integridade material já foram violados abusivamente né e o sofrimento né desse conflito de amor e ódio né por estar numa situação tão tão difícil ao ponto de desejar que ou se cure ou se morra né um próprio filho por não aguentar mais viver sobre medo sobre ameaça sobre então é muito complicado no cotidiano não sabe no dia a dia aí a gente procura as políticas públicas nossas de saúde mental que estão sucateadas às vezes de uma rotatividade muito grande onde isso não se consegue fortalecer vínculo do usuário com os serviços um funcionamento ainda com a mentalidade às vezes dos profissionais muito manicomial numa estrutura que é substitutiva né é para ser substitutiva dessa mentalidade manicomial e assim popularmente as reflexões que a gente faz é que tem sido muito ricas às vezes essas reflexões não chegam lá na ponta não chegam na comunidade não chegam para essa mãe para esse pai que estão sofrendo essas situações de medo cotidiano às vezes de pânico e sem saber o que fazer e as políticas públicas fragilizadas né ainda para ter cuidado dessas pessoas então é muito complicado muito difícil às vezes no dia a dia sabe o que falar para uma mãe dessa como lidar com isso porque não sou eu que estou sofrendo essa ameaça da hora que eu acordo a hora que eu vou dormir porque essa mãe não dorme né ela ela vive com medo escondida né então é muito difícil sabe estou trazendo nessa partilha porque eu queria ouvir vocês em relação a isso o que a gente vê que a televisão populariza e traz é para o crack a solução é a internação é numa comunidade terapêutica numa clínica numa coisa que a gente a gente discorda dos pontos de vista do cuidado psicossocial né a gente não concorda com a privação da liberdade e uma série de questões então eu me considero ainda muito verde para para saber responder essas pessoas porque eu não tenho respostas é difícil eu tento me colocar no lugar delas e eu fico imaginando Marília se você numa situação dessa como você o que você faria né como você é uma situação extremamente difícil então às vezes eu me calo eu me limito a uma palavra de conforto eu tento fortalecer da forma que eu posso as políticas públicas que estão no meu entorno contribuir com as equipes mas eu confesso que há momentos que eu não tenho respostas eu queria ouvir um pouco você professor e alguns colegas que quiserem compartilhar nesse sentido porque é difícil no cotidiano sabe Marília olha só primeiro antes de mais nada eu queria te fazer um convite né que você retome na segunda-feira que vem porque a gente está acabando nossa hora hoje e esse tudo o que você nos falou é um tema central um dos muitos temas centrais para a gente e poucas pessoas têm a capacidade de expressão como a que você teve agora de falar com tantos detalhes e podendo se colocar tão vivamente nisso que enriquece muito a sua fala né então isso é a primeira coisa eu queria te convidar para segunda-feira que vem você estar aqui de novo com a gente nossa roda de conversa eu te prometo que você abre a conversa e a gente faz o debate exatamente em cima dessa questão dessa questão Helena você está com som fecha Helena com o som bem então vamos lá então essa é a primeira coisa Marília a segunda coisa é o seguinte eu tenho 68 anos faço 69 agora dormindo há muitos anos eu vivo nesse meio eu te garanto que nenhum de nós sabe qual é a resposta que você está procurando e aquele que souber você pode olhar meio desguelha sem dizer arrogante pretencioso você hein porque é isso mesmo você tem toda a razão Marília lidar com a miséria humana é muito dolorosa porque remete a nossa miséria remete não necessariamente a situação precisa ser a mesma mas remete as nossas dores as nossas não saberes e é exatamente isso que motiva a gente a viver procurar respostas para as nossas perguntas eu por exemplo tenho certeza que um dia que forem fechar a tampa do meu caixão eu vou levantar o braço e falar só mais um minuto só mais uma pergunta só entendeu mas é difícil e ainda mais o lugar que você escolheu de estar com toda essa emoção que felizmente você preserva em você é difícil mas é muito bonito você pode ter certeza vale a pena vale muito a pena porque você vai ver que quanto mais respostas você tiver você vai descobrir que mais vida você ainda tem para buscar essas respostas mais coisas você vai ter para fazer mais gente você vai conhecer que vai trocar perguntas e vai aumentar o número de perguntas suas quando você for passando a idade você vai ter perguntas diferentes e muitas vezes você vai ter as mesmas perguntas que você tinha antes só que formuladas de forma diferente mas se você prestar atenção são exatamente as mesmas principalmente nessa área que a gente está se predispondo a lidar agora tem uma coisa que eu acho que é fundamental a gente é não cair na armadilha que a elite arma para a gente que a armadilha é o seguinte é fazer a gente pensar que é mais doloroso escutar uma mãe falando de um filho que usa droga do que de uma mãe falando de um filho que não usa droga a droga aí é um acessório Marília a droga aí é uma capa que serve como mágico somente para esconder a dificuldade que essa mãe tem de lidar com esse próprio filho dela e aí ela responde e a resposta é a droga a droga que faz meu filho ser assim não a droga não faz ninguém ser nada diferente do que a droga só dificulta a gente reconhecer limites sociais mas esses limites são nossos tem aqueles que usam a droga para ficar meditando o dia inteiro tem outros que usam a mesma droga para agredir o outro não sei se você sabe Freud usava cocaína todo dia ele dizia que ele só conseguia acordar depois de usar cocaína tem um livro escrito pela filha dele chamado Freud e a cocaína que relata detalhadamente como o pai usava cocaína nem por isso Freud deixou de ser Freud então o que faz esse homem ser da forma que ele é é a vida dele é a forma que ele se formou o que a gente chama de caráter é algo singular algo dele a droga só potencializa ele a droga não cria uma nova pessoa a droga não faz dele o que ele não é faz dele o que ele é então quando você estiver defante de alguém que usa droga esqueça a droga lide com o ser humano quem cuida de droga são os químicos você não é química ainda bem que teu coração pulsa dessa maneira eu também Emerson ainda bem que teu coração pulsa dessa maneira deixa ele pulsar segunda-feira você está convidada para contar de novo essa história emocionante para todos nós para todos nós podermos trocar aquilo que a gente pensa que sabe e não sabe combinado? ok professor pessoal mais alguém tem alguma colocação muito rápida a fazer muito rápida assim para Marília Marília a gente fica muito tocada com isso todos nós aqui passamos iremos passar porque a pessoa nessa vontade aí de trabalhar mas assim como a Emerson fala você guarda gente acho que é a primeira coisa e procure também ver lá onde você mora e trabalha que outras pessoas que você pode se juntar aumentar fazer um coletivo é isso e toda segunda está aqui que tem muitas trocas maravilhosas tá bom prazer te conhecer eu sou Sanzo aqui do Acre bem pessoal até segunda-feira que vem quando teremos Emerson para responder a Marília e você pode falar você vai conversar direto com o Emerson e aí estaremos lá combinado até lá obrigado a todos forte abraço até segunda tchau gente até segunda boa semana tchau tchau gente boa noite boa noite tchau